Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que tá todo mundo por aí bundeando E aí postaram hoje Enfim, achei muito legal Até porque a gente tem aí o primeiro filme De uma protagonista antiga Da Marvel, que a galera acompanhou durante Dez anos do MCU E que antes tarde do que nunca Está recebendo sua história de origem Mesmo já estando morta no MCU Então, é Então, eu acho que isso vai mudar Eu tenho algumas questões com relação Ao filme da Viúva Negra Eu acompanhei os primeiros trailers A gente demorou a criar conteúdo Sobre esse filme aqui no canal Porque a gente estava tentando saber Onde a gente estava pisando, sabe? Eu sei que Marvel é muito incrível É muito intenso, todo mundo ama Só que não adianta criar conteúdo por criar Só porque está no trend Só porque existe Não é assim que funciona Você tem que ter O mínimo de consciência de qual é a sua relação Com esse conteúdo E eu confesso pra vocês Que eu ainda estava tentando entender O que eu estava achando desse filme Mas agora eu acho que depois desse trailer Eu entendi Então, bora assistir o trailer primeiro Olha E aí depois a gente comenta um pouquinho Do que esperar Tu já viu o trailer? Não Ai, que bom Eu vi o pôster Eu me senti me traindo A minha cara foi Me senti me traindo Não, eu vi o pôster Eu vi a descrição Porque a Disney Porque a Disney mandou por e-mail Para sair no site Eu vi a descrição Eu vi o pôster E eu sei que tem um vilão Que apareceu agora E sabendo quem é esse vilão Eu acho que já dá para entender Qual é a linha que a Disney tomou Para não se prejudicar Para não prejudicar a própria história Mas vamos lá Vamos assistir Eu digo as pessoas Minha irmã mudou o oeste Você é uma professora de ciência Você é uma professora de ciência Ele renovou as casas Você está pensando em se mover Mas você vai esperar Até a taxa de taxa Vai diminuir Essa é a minha história Eu fiz um avanço Eu fiz um erro É isso que a gente quer ver E uma série Ele já apareceu Já apareceu Ele já apareceu Ele controla o red room Eles são manipulados Ficou inconsciente Mas não tem escolhas Eu deveria ter vindo para você Quantos outros estão lá? Onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele falou que não é a minha história, ela falou, eu sei, mas eu tinha que falar coisas, né? Então, ela inventava histórias sobre a irmã. Então, ela tem essa essência que talvez seja trazida no filme através de histórias e conversas, até porque tem a fake família dela aí. Mas tem essas frases marcantes nesse trailer que me chamam muita atenção. Como ela dizendo dessas meninas do Centro Vermelho. E ela fala, tipo, tem outras. Ela fala, tem um monte. Tem um monte de meninas assim, que não tiveram escolhas. Que foram treinadas e que foram induzidas a se tornarem super espiãs ali. E para sobreviver, tinha que concluir o treino. Foi isso que aconteceu com ela, né? E isso conversa com muitas histórias de muitas mulheres. Não só se você associar, por exemplo, como eu já vi gente na internet fazendo, a centros de prostituição, que são coisas que você tem consciência, mas que você não tem escolha. Você tem consciência. Não é uma coisa que te faz bem fisicamente. Mas você não tem escolha porque você não tem, às vezes, uma instrução ou oportunidade da sociedade. Cara, eu não tinha imaginado isso. Entendeu? Então tem algumas associações ao desenvolvimento de história feminino dentro da Marvel. De por que que essas mulheres da Marvel se tornam super heroínas e justiceiras. Tipo, a Capitã Marvel teve uma motivação, na infância dela, de que sempre disseram que ela não era um menino, então ela não ia conseguir. Ela não ia chegar longe. Ela não podia fazer aquele negócio de pilotar porque aquilo era coisa de menino. E ela era uma menina. Ela falou, não, vou provar pra todo mundo que eu consigo sim. Então, mas aí eu tenho medo desse filme. Porque, assim, parece que vai ser um filme de catarse da própria personagem. Sim. Só que é uma personagem, como a gente falou aqui no início do vídeo, que já morreu. Então, eu acho que se a personagem da Florence Pug for bem aceita e não morrer, porque eu não sei se ela pode morrer no filme. Sim. Né? Porque tudo pode acontecer, já que é um filme de passado. Sim. Pessoas podem não estar vivas. Mas eu acho que se a personagem da Florence Pug não morrer, talvez ela seja aproveitada no MCU. Ah, e tipo é uma passagem de bastão. Talvez sim. Pra ter uma mulher. Porque ela é uma espiã. Ela tem um vínculo emocional com a Viúva Negra. E ela poderia acrescentar muito aos Novos Vingadores, entendeu? Claro. Então, eu acho que talvez seja uma passagem de bastão, caso o público absorva corretamente. Ah, mas isso não acontece nas HQs e tudo mais. A Marvel sempre falou que uma coisa é o MCU, outra coisa é as HQs. Ah, a Marvel fala, né? Existe uma inspiração só. Dentro do universo da Marvel, existe o multiverso. Existe, sim. E essa é uma das faces do multiverso que eles estão criando. Então, assim, não implica, ah, não tem novas HQs, mas nessa realidade aqui, pode ter. E ela é uma personagem muito boa. Ela é uma atriz em desenvolvimento em ascensão. Já foi indicada ao Oscar esse ano. Então, ela tem cacife pra sustentar uma personagem da Marvel. Tanto quanto Scarlett Johansson. Sim. E eu acho que a dinâmica das duas ficou boa demais. A dinâmica com David Harbour tá boa demais. E eu acho que essa brincadeira desses personagens pode ser reaproveitada, sim. Ah, legal. Eu acho sensacional. Eu só temo, por exemplo, ser um filme pra aparecer o Homem de Ferro, o Capitão América voltando no tempo. Eu acho que não. Tipo, pra ficar... Tomara que não. Eu não gostaria. Eu acredito que não. Eu não acho que também Vatar... Vatar é ótimo, né? Eu não acho que também vai... Vai estar, assim, muito alheio ao universo. Porque a gente sabe que essa não é o momento... Esse não é o momento de origem da Natasha. Mas ela já esteve como Vingadora. Ela fala nesse trailer. Eu já fui uma Vingadora, cometi muitos erros. Então, ela está nesse universo. Ela pode receber uma ligação. Ela pode receber uma visita. Ela pode receber alguma coisa. Porque tá na timeline. É, mas não parece que vai ser o que a galera tava temendo de, do nada, aparecer o Homem de Ferro e salvar o dia como foi no Homem-Aranha, por exemplo. Até porque eu vi muita gente na internet criticando o escudo do treinador, por exemplo, que é o vilão. Mas o cara tem um escudo mesmo. O cara se inspira nos heróis para ser um vilão. Essa é a história dele, sabe? É, o treinador, ele tem aquele poder que é tipo uma memória eidética, né? É, de replicar as coisas. Ele grava tudo que ele observa. É, muito legal. Então, assim, ele, sabe, ele é um herói, é um vilão inspirado. Da mesma forma que o Coringa diz que ele não existiria se o Batman não existisse, o treinador também não existiria se os heróis não existissem. Porque ele é inspirado em para fazer o mal, entendeu? E não parece que vai ser um herói que vai desaparecer depois desse filme. E eu acho muito legal que é um filme... Como esse vilão, ele é muito de luta, mano a mano, corpo a corpo, ele é assim, de bater de frente, artes marciais e tudo mais. E a gente sabe que é um centro de treinamento de espiãs que foca muito também no corpo a corpo, na luta corpo a corpo. E a Natasha é uma exímia lutadora, a personagem da Florence Pug também. Então, a gente vai ter um exército de mulheres espiãs muito forte criando essa consciência e criando essa liberdade com o exército de homens clichês, entendeu? Do universo dos super-heróis. Eu acho que também é uma filosofia legal que a Marvel está usando assim para brincar com subjetivos. Você pode ir ao cinema, dia 30 de abril, assistir Viúva Negra e sair falando, ok, mais um filme do MCU. Ou você pode sair do cinema pensando, gente, é tudo tão subjetivo aqui nesse filme, tem tantas discussões que você não usa termos da vida real, mas a gente entende que dá para aplicar. Então, eu acho que a gente pode ir com essas duas visões para o cinema e ter experiências diferentes com Viúva Negra. Agora, oficialmente, eu quero assistir esse filme por estar empolgada e não porque é meu trabalho. Ah, que legal. Demorou muito, assim. Eu confesso que eu demorei a acreditar na Marvel um pouco e nas intenções dela. É. Mas eu acho que agora eu cheguei lá. É aquele negócio, né? Eles já contaram uma história toda. Aí, faltou isso? É. Por que que faltou isso? Por que? E a gente vai ver isso dia 30 de abril. Aí, a gente vai ver. Comenta aí o que você achou do trailer de Viúva Negra. Lembrando que dia 30 de abril, estreia o filme nos cinemas. Daqui a pouco começa a pré-venda. Então, fica de olho lá no nosso Instagram que assim que começar a pré-venda, a gente avisa vocês. Beleza. Beijo. E até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri